Olha só como funciona o treinamento de grandes atletas da força e da potência É isso que a gente vai discutir hoje, observando o treinamento de James Harrison Um dos maiores atletas da NFL, The National Football League, a liga de futebol americana dos Estados Unidos Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações Para que você possa sempre estar atualizado dos vídeos novos que publicamos todo santo dia De domingo a domingo, sendo o único canal da Educação Física Nacional a publicar conteúdo todo dia Então, seja muito bem-vindo ao Núcleo de Excelência em Fisiologia do Exercício e Treinamento Olha só, vamos dar uma olhada aqui nesse vídeo publicado na Muscle Madness Que é um vídeo que mostra aí o Strongest NFL Player James Harrison Mais forte? Não sei, mas o vídeo é bem legal Então olha só, aqui a gente está vendo ele fazendo elevação pélvica O Hip Trust Existe uma relação muito grande aí do Hip Trust Inclusive alguns estudos mostram isso de forma bem significativa A influência do Hip Trust Que é o elevação pélvica, o exercício de elevação pélvica Sobre os níveis de sprint Então, por exemplo, a performance no sprint Que é o treinamento, o sprint no gramado O sprint que ele faz durante as competições, durante as partidas e tudo mais Que é a capacidade que ele tem tanto de aceleração Está relacionado tanto com aceleração como velocidade Também acaba aumentando aí com o Hip Trust Então, aqui a gente vê Só voltar aqui, só um minutinho Carga absurdamente elevada no Hip Trust E observa que ele está roubando o movimento Aí você pode falar assim Pô professor, mas é, pode roubar o movimento? Ué, poder pode Ele está trabalhando com uma carga extremamente alta O Arnold Schwarzenegger, por exemplo, por muitas vezes Acabou aí roubando, inclusive na remada cavalinho Isso não significa que o treino está sendo pior A roubada é um método Desde que quando bem aplicada Beleza? E aplicada no momento correto Ela pode ser excelente Agora, quando se treina somente roubando Ou quando se rouba sem ter estrutura Músculoesquelética para aplicar esse método Aí vai dar ruim, como a galera fala Mas a culpa não é do método A culpa é da pessoa que está executando o método Ou do período Então, se você quiser entender A organização dos métodos de treinamento de força De vários métodos GBT, FST-7, SST e tudo mais Ao longo de diferentes etapas e períodos Da periodização do treinamento Não deixe de conferir aqui no link da descrição do vídeo O link da nossa certificação em treinamento de força Em treinamento de musculação Em que a gente aborda na prática Mais de 15 metros de treinamento Beleza? Bora lá Vamos voltar aqui Um agachamento búlgaro Observa a mobilidade de ombro do atleta Então, isso já quebra aquele mito Que força não combina com mobilidade e flexibilidade Se o cara não tivesse mobilidade de ombro Ele não conseguiria fazer aquilo Mobilidade de punha aqui também Para fazer os movimentos oriundos dos LPO Aqui um terra com barra hexagonal Bem legal essa barra para fazer terra Esse treinamento com corrente é muito legal Por quê? Porque além de desenvolver o aspecto da força Desenvolve o aspecto da consciência corporal E do controle de movimento Porque as correntes elas ficam balançando Muito legal isso Especialmente para atletas De modalidades como basquete Futebol americano Handball Quero pegar muito legal Porque Olha só que legal Você trabalhando a transferência de força De membros inferiores para a superior Deixa eu aparecer aqui Ó Transferência de força de inferior para a superior Muito legal Aqui tem que tomar cuidado com o volume Tem que fazer tanto do lado direito como esquerdo Provavelmente ele fez Esse aparelho Isso daqui eu acho fantástico Finalização no supino Ou seja Não precisa treinar amplitude total de movimento Em determinados períodos e etapas Você pode treinar com alta carga Mas movimentos mais curtos Muito legal Isso daqui é praticamente o exorcismo Aqui precisa de um padre De um pastor De um bispo Olha que exercício fantástico Muito legal Aqui podia até colocar um pano de chão Ao mesmo tempo que ele faz exercício Ele já limpa o chão da academia E aí ia ficar bem legal Fantástico Você vê que o cara é raiz Não precisa nem do rodinho Faz com a barra Sou fãzaço do James Harrison Desenvolvimento com halter Um oblíquo adaptado Supino com halter Ou dumbbell press Como os americanizados gostam de chamar A galera que no Brasil gosta De usar os termos americanizados Delivery Não é entrega É delivery Olha lá A roubada que está tendo aqui Só que ele tem estrutura Para roubar o movimento Isso não significa Que o treino está sendo ruim Esse exercício é fantástico Academia é legal Essa Muito top Rosco Scott Pegada pronada Aqui ele está misturando Aqui ele está fazendo um Se fosse um Um 21 Não, não chega nem Ser um 21 Supino declinado Não sei o que é isso daqui Que apareceu aqui na tela Mas está valendo Propaganda dos vídeos Muito legal esse canal Muscle Madness Então A gente viu aí O grande James Harrison Sou Fãzaço de James Harrison Assim como sou Do Michael Jordan Do Lebron James E da galera E a gente viu Como que os exercícios De força Eles podem servir De estrutura Para que você tenha Um excelente rendimento Então se você é preparador físico Ou é preparadora física E trabalha com atletas De campo Atletas de ginásio Atletas de modalidades esportivas Coletivas Ou individuais Não se esqueça Não existe desempenho Sem que haja musculação Eu espero que você tenha gostado Desse vídeo Adorei assistir aqui Esse vídeo E compartilhar com você Os conhecimentos Análise desse vídeo Se você gostou Não se esqueça De se inscrever no canal Ativar as notificações Você pode inclusive Colocar aqui nos comentários Algum vídeo Que você queira Que eu reaja Ou alguma notícia Alguma reportagem Vai ser um prazer Gravar um vídeo Especialmente para você Um grande abraço Fica com Deus E até a próxima oportunidade Se Deus quiser E até a próxima oportunidade 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 E até a próxima oportunidade